Hoje é dia de falar de Ista, que vocês sabem, é sinônimo de qualidade aqui para o aquarismo. E hoje tem novidade, a linha Premium, exclusiva aqui da Aquática Brasil. Oi, pessoal! Hoje vim te fazer uma novidade que chegou aqui com exclusividade na Aquática Brasil, que são os condicionadores de água da Ista. A Ista, todo mundo conhece, a gente traz uma série de equipamentos, todos com muita qualidade. A maioria é voltado para plantado, mas não tem coisa só para plantado, tem muita coisa para aquarismo marinho e de água doce. E dessa vez a gente investiu aqui na linha de condicionadores, que é inédita no Brasil. A gente trouxe com essa exclusividade, são produtos muito legais. Sete produtos que fazem uma linha completa de condicionamento de água. Por que a gente usa os condicionadores? Normalmente para facilitar a nossa vida, porque eles vão condicionar a água de forma que a gente faça, às vezes, menos TPAs, que a gente tenha uma água mais cristalina, que a gente consiga um crescimento melhor e mais saudável das nossas plantas, diminuindo o estresse dos peixes, deixando eles mais coloridos. Então tem uma série de produtos aqui com essa finalidade. Todos eles vêm nessa apresentação aqui de 120 ml, que é um tamanho ótimo. A dosagem da maioria deles é 10 ml do produto para 50 litros, e vem com uma tampinha dosadora que já marca aqui 5 ou 10 ml. Então é super prático. Esse daqui é o Premium Acro Reliever. E o que ele faz? Ele é um condicionador de água clássico, que vai ser anticloro, com um a mais, né? Um adicional, porque aí isso sempre vai trazer alguma coisa a mais, uma novidade. Então ele vai ser um anticloro que tem uma ação anti-amônia instantânea. Então ele tem um removedor instantâneo de amônia, químico, por isso que ele é instantâneo, que vai ajudar a gente nas trocas parciais ou com algum probleminha aí de amônia, porque ele já segura um pouco da amônia instantaneamente quando a gente aplica o produto. E ele também vai fazer algum tipo de buffer no pH, e vai manter o pH um pouco mais estável, né? Ele vai ter algum adicionalzinho aqui na fórmula, que aumenta um pouco a reserva alcalina. Então a gente vai ter um pH um pouco mais estável. Então ele é um produto 3 em 1, que vai ser anticloro, anti-amônia, e vai ser buffer de pH. A gente vai usar nessa dose de 10 ml para 50 litros. O aqua reliever também tem vitamina B12. E vitamina B12, a gente já falou aqui no canal, é uma coisa que é muito interessante para o peixe, porque diminui o estresse. E toda vez que a gente diminui o estresse, a gente vai estar falando de evitar doenças, de deixar o peixe mais saudável e mais colorido. Então isso vai ajudar também na aclimatação de peixes novos, onde a gente tem muito estresse, né? Depois a gente vai começar com a linha das bactérias próprias para aquário. Então a gente vai ter o Premium Photosynthetic. E essa bactéria é uma... Nunca que a gente fala que um produto tem bactéria, pensa que é um tipo de bactéria. A gente está sempre falando de um blend, de uma mistura de várias bactérias, porque como eu já falei para vocês aqui no canal, as bactérias vão encontrar lugares dentro do aquário para se desenvolver. Então quanto mais variedade a gente tiver, mais sucesso a gente vai ter, porque com certeza elas vão se adaptar a algum lugar no nosso aquário. A gente tem mais chance de fazê-las crescerem e se multiplicarem, que é o que a gente quer no nosso aquário. O Premium Photosynthetic é aquela bactéria que a gente vai usar para start. Então a gente vai estar falando de bactérias que são denitrificantes e que fazem aquele ciclo amônia-nitrito, nitrito-nitrato, que é super famoso no aquarismo. Então a gente pode usar depois das TPAs, quando a gente perde um pouco de biologia, que é repor, e também para fazer start, para acelerar o processo de ciclagem, né? Então a gente vai usar 10 ml para 50 litros e acompanhando os parâmetros para fazer um start mais rápido do que se a gente estiver deixando o nosso aquário ciclar naturalmente. A gente ainda vai ter uma outra gama de bactérias, são outras bactérias, como eu falei, outras cepas, outro mix de bactérias, que vai ser o Extra Premium Clarifying Nitrifying. Qual é a diferença desses produtos quando são bacterianos? Esse primeiro que eu falei, o fotossintético, ele vai agir mais nessa cadeia amônia-nitrito-nitrito-nitrato. Esse outro produto é aquele que faz uma parte de decomposição orgânica. A gente vai ter mais bactérias heterotróficas, que decompõem matéria orgânica da sua forma bruta. Então essa aqui vai limpar cascalho, vai limpar as mangueiras, vai fazer um outro processo dentro do aquário, eliminando também amônia e eliminando esses compostos nitrogenados que são tóxicos, mas de outra forma. Eles também têm bactérias que agem em zonas diferentes de oxigenação, então lugares que têm muita oxigenação, como os filtros e as mídias biológicas. Mas também tem bactérias que vão agir em zonas anaeróbicas, que é o cascalho, os lugares onde a gente tem mais matéria orgânica. Por isso que ele tem essa ação diferente. Então a gente pode usar os dois produtos em conjunto, porque eles são sinérgicos. A gente vai ter vários tipos de bactérias, todos limpando e purificando a água. E quanto mais a gente purifica a água, mais a gente tem bem-estar para os nossos peixes, mais saúde e água mais cristalina. Essa bactéria também é aquela que vai deixar aquele aquário daquele jeito que você nem vê a água, que a água fica tão cristalina, que a gente nem percebe que ele está cheio. Esse efeito é sempre biológico. A gente sempre consegue isso de uma forma biológica, quando existe um equilíbrio dentro do nosso aquário. Depois a gente vai ter o Premium Clarifier também, que é um clarificante. Como eu disse, a gente pode ter esse processo de clarificar muito a água, deixar super cristalina biologicamente, que é quando ele entra num equilíbrio biológico. Mas quando a gente levanta sujeira, faz TPA, às vezes a gente levanta muitas partículas, às vezes precisa do uso de um clarificante que remove partículas. É isso que o Clarifier faz. Ele vai precipitar as partículas que estão em suspensão para facilitar que o filtro puxe. E aí a gente vai ter um efeito quase que imediato. A gente vai colocar o produto também nessa dose aí de 10 para 50 litros e ver o aquário ficar cristalino muito rapidamente, porque ele vai precipitar essas partículas que estão em suspensão, deixando a água cristalina imediatamente. Também tem bastante uso, principalmente em aquário plantado, a gente costuma usar, porque quando a gente mexe, a gente tem um substrato fértil, às vezes a gente levanta muitas partículas e não consegue deixar o aquário cristalino muito rápido. Então é um produto que a gente também tem bastante uso. E aí, claro, a ISTA, que é muito forte em plantados, tem nossa linha de fertilizantes agora aqui no Brasil, que vai ser a Premium Water Plant. Então a gente vai ter dois produtos fertilizantes. O Water Plant clássico, que é um produto que vai vir os macronutrientes e tudo que a gente precisa para a nutrição completa das plantas. Vai ter todos os micronutrientes e tudo que a gente precisa para as nossas plantas. O uso desse fertilizante é semanal, como a maioria dos fertilizantes, e a gente sempre vai usar após as trocas parciais, porque as trocas parciais nos aquários plantados são muito importantes, porque a gente precisa renovar a água e usar a fertilização para evitar que as plantas fiquem escuras, fiquem pálidas e para favorecer o crescimento. Então ele é um fertilizante completo. Em contrapartida, a gente vai ter um outro produto, que também é dessa linha Premium Water Plant, mas ele chama Red Pro. E ele é exclusivo para a gente fazer a coloração vermelha nas plantas. Então você que colocou lá violace, aquelas plantas que são muito bonitas, rosa neves, plantas que têm um tom vermelho, a gente vai conseguir trazer mais vermelho para a planta se a gente usar ele. Esse produto vai fazer o quê? Ele vai tentar controlar, ou seja, ele vai colocar menos nitratos e fósforo no aquário, porque as plantas vermelhas não gostam muito disso, para conseguir favorecer o crescimento dessas plantas, dessa coloração e trazer a cor para elas, porque normalmente elas ficam pálidas quando a gente não usa esse tipo de produto. Ele até te traz dicas de como a gente consegue ter mais plantas vermelhas no nosso aquário. Então ele vai te dar uma faixa de temperatura ideal. Ele vai até te falar umas dicas de o que você precisa fazer no seu aquário plantado para favorecer o vermelho. E aí ele vai falar que você precisa de uma iluminação forte, de uma adição forte, bastante concentração de CO2, diminuir o fósforo e o nitrato, o nitrogênio, na verdade. Então normalmente são aquários que vão ter menos peixes, quanto mais peixe a gente tiver no aquário plantado, mais a gente tem que alimentar e a gente vai ter muito fósforo, principalmente, que não é tão legal para as plantas. E o uso desse produto, que vai fazer uma combinação para que a gente tenha um vermelho. Ele também traz uma ressalva que caso você esteja com as suas plantas vermelhas super bem, crescendo, mas as plantas verdes, as plantas normais lá do seu aquário não estão tão legais, ele vai pedir para você usar o fertilitante comum, porque aí vai estar faltando outras coisas que esse aqui, que é o completo, oferecem. Se a gente tivesse só planta vermelha, a gente até poderia usar só esse, mas dificilmente a gente vai fazer isso, a gente vai acabar usando os dois em conjunto. E quanto mais planta vermelha, menos a gente vai dosar desse, até já tem essa indicação aqui na embalagem. Então são fertilizantes completos e práticos para usar e que são bem específicos, para um uso para todas as plantas e um para trazer mais coloração vermelha. E por último, um produto também que é muito bacana, que já existiu no mercado aqui, aquática já teve de outras marcas, mas agora vem com esse selo da ISTA, que é o Premium Black Water, que é aquele extrato natural de turfa, de folhas, que vai trazer aquela coloração meio chá para a água, que a gente chama de Black Water, que é o que a gente vê no Rio Negro, nos rios amazônicos, que tem uma coloração mais escura. E tudo isso vai favorecer o ambiente do peixe, vai favorecer desova, aclimatação, peixes menos estressados, vai diminuir a incidência de doenças, porque a gente está falando aqui de bem-estar, de conforto para os peixes. Claro que não é todo mundo que gosta desse aquário, com esse aspecto mais cor de chá, porque ele vai ficar com uma água bem amarronzada, mas são extratos naturais, então eles vão reproduzir o natural, aqueles peixes que vivem nesses rios, os neons, acarazes, diz que são muito beneficiados, quando a gente usa esse produto, diminui muito o estresse, e melhora a aclimatação, quem aí quer tentar reproduzir em casa esses peixes, é um produto que com certeza vai ajudar. A gente também vai usar ele na dose de 10 para 50, e assim como a maioria da linha, tem algumas restalvas nos fertilizantes, que a gente vai usar 10 para 60, eles são um pouquinho mais concentrados, mas de maneira geral, a gente pode fazer o uso de todos esses produtos, a maioria é para todos os aquários, não só para plantados, a gente já só vai exclusivo para plantado, os produtos que são fertilizantes, até as bactérias servem para doce e para marinho, então é uma linha muito completa, a gente vai trazer mais informação ao longo do tempo, é um lançamento, em breve vai ter aqui em todas as lojas no Brasil, se você estiver tendo dificuldade de encontrar, procura a gente, deixa comentário aqui, que a gente indica uma loja parceira, e aí está trazendo mais novidade para os nossos aquários. Deixe as suas perguntas, continue seguindo o nosso canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho